Será que este calorão dará lugar para dias com temperaturas mais amenas? É hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Amanda Souza. Olá, muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. Hoje a gente abre a previsão do tempo, fazendo destaque para a cidade de Nova Alvorada do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Já nesses próximos dias, a expectativa é de chuva bem isolada, rápida, intercalada com períodos de melhoria e a onda de calor ainda mantém as temperaturas muito elevadas. No comecinho do mês de outubro, episódios bem isolados de precipitação, essa chuva só deve engrenar a partir da segunda metade do mês. Aqui já temos uma projeção da chuva para os próximos 90 dias. E o que preocupa é essa irregularidade das precipitações, especialmente a partir do mês de novembro. No somatório, são esperados baixos acumulados, volumes inferiores a 145 milímetros, algo que pode impactar negativamente a safra de verão 23-24. Durante esta quarta-feira, o tempo continua instável e tem possibilidade de chuva em boa parte do centro-sul do Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, mas apenas pancadas rápidas, isoladas e sem acumulados expressivos. Ou seja, uma chuva ainda insuficiente para repor de forma expressiva a umidade no solo. Mas essa frente fria combinada às altas temperaturas pode provocar temporais, isso desde o estado do Paraná até áreas do sudeste e do centro-oeste. Uma chuva acompanhada por ventos, trovoadas, descargas elétricas e até eventual queda de granizo. Em contrapartida, atrás da frente fria tem uma massa de ar seco. E é por isso que o tempo firme já volta a predominar na fronteira oeste gaúcha e continua predominando também nessas áreas claras do mapa nesta quarta-feira, sob efeito de uma massa de ar seco e muito quente. Condição de céu claro, ensolarado e sem muita presença de nebulosidade, especialmente na maior parte da região nordestina. Agora falando das temperaturas, muito calor ainda no Brasil central. Máxima de 40 graus em Guiratinga até 42 graus em Lins, no interior de São Paulo. Temperaturas elevadas também no nordeste, com máxima de 30 graus em Picuí e na região norte com 36 graus em Santarém, bem diferente do Rio Grande do Sul, que depois do avanço da frente fria, agora tem a atuação de uma massa de ar frio, temperatura máxima de apenas 19 graus em Alegrete. Para os próximos dias, o destaque é o avanço dessa frente fria do sul para o sudeste, provocando chuva especialmente em áreas aqui da metade sul de Minas, com volumes que podem variar entre 10 e até 35 milímetros, não se descartando o risco até de algum transtorno, mas isso de forma rápida e muito pontual. Já no segundo período, isso falando de 3 a 8 de outubro, destaque para a chuva mais abrangente no país, especialmente em áreas aqui do centro ou sul do Brasil, com o avanço de uma nova frente fria e o suporte de outras instabilidades. Tem previsão até de chuva volumosa no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, áreas de São Paulo, até do Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas o maior destaque é o sul do estado do Paraná. Nessas áreas em amarelo do mapa, o volume pode passar até dos 100 milímetros durante esse período.